O mistério relacionado com uma galáxia antiga foi desvendado por físicos. Olha que interessante. Então o telescópio espacial James Webb havia detectado uma galáxia que nasceu quando o universo tinha em torno de um quarto da sua idade atual. E o mais incrível de tudo é que essa galáxia possuía um anel de Einstein associado a ela. Que legal, hein? Então hoje vamos falar da solução deste problema e também sobre esse tal anel de Einstein e qual o mistério que tinha relacionado com esta galáxia. Tudo isso vamos ver nesse vídeo. Por isso que é muito importante que você veja o vídeo até no final. E se não é inscrito, se inscreva no canal Astronomia Observacional. Até que enfim, foi resolvido um quebra-cabeças enorme. E os físicos conseguiram solucionar um problema relacionado com uma antiga galáxia vista pelo telescópio espacial James Webb. Em setembro do ano de 2023, o telescópio James Webb descobriu a galáxia JWST-ER1G, que é uma enorme galáxia antiga que nasceu quando o universo tinha em torno de um quarto da sua idade atual. O incrível que pareça, essa galáxia tem um anel de Einstein associado a ela. Então vamos entender direitinho como que isso funciona. Isso ocorre porque a galáxia atua como se fosse uma lente e ela consegue desviar a luz de uma fonte muito distante, parecendo um anel. E esse fenômeno tem o nome de lente gravitacional forte e ele é previsto na teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, o famoso anel de Einstein. Já comenta se você já ouviu falar do anel de Einstein, o que você acha sobre ele e outros detalhes. Então eu já quero o seu comentário. Vamos lá. A massa desse anel é composta por duas coisas. Primeiro, que são componentes estelares, e segundo, que são componentes de matéria escura. Então quando você calcula a massa, você tem duas coisas que são os componentes estelares e os componentes da matéria escura. Mas qual que é o problema? Ao subtrair a massa estelar da massa total, era para somar ali, era para finalizar com a massa de matéria escura, certo? Só que tem um detalhe. Foi descoberto que ao fazer esse cálculo, os cientistas observaram que o valor da massa de matéria escura parecia maior do que era previsto. E isso foi muito intrigante na época e os cientistas não sabiam o que estava acontecendo e não tinham uma solução viável para o problema. Um halo de matéria escura consiste em um halo de matéria que é invisível, porque é a matéria escura, e ele permeia e circunda uma galáxia. A galáxia JWSTER1G é um dos grandes exemplos a respeito disso, desse processo que mesmo que a matéria escura não tenha sido detectada ainda nos laboratórios, os físicos confiam que a matéria escura corresponde a 85% da matéria do universo e os anéis de Einstein que são descobertos por aí ajudam a desvender um pouquinho sobre a matéria escura. Quando ocorre o colapso de matéria escura, que é formada por gás puro e estrelas, ela condensa no halo de matéria escura e isso pode comprimir o halo, levando a uma grande densidade. Desse modo, os físicos acreditam que esta grande densidade de galáxias, como a galáxia JWSTER1G, é explicada por esse fenômeno, porque existe uma maior quantidade de matéria escura em um mesmo volume, ocorrendo uma densidade maior. Ou seja, quando você soma a massa de um anel de Einstein, por exemplo, que é uma lente no espaço, você tem os componentes das estrelas e também a matéria escura, e algumas vezes, como aconteceu nessa galáxia, essa soma pode dar divergente, aí vai a solução que os físicos acreditam que é relacionada com a densidade maior. A galáxia JWSTER1G é um grande mistério. Ela nasceu após 3,4 bilhões de anos depois do Big Bang e também ela ajuda a desvendar um pouquinho a respeito da matéria escura. Os cientistas estão aprendendo muito sobre a matéria escura com essa galáxia. Então, eles descobriram que a massa de matéria escura da galáxia não condizia com as previsões e esse objeto possui um anel de Einstein único, pois esse anel é perfeito, é lindo, é incrível e é possível ter informações muito valiosas sobre a massa total dessa galáxia através desse anel de Einstein que pode ajudar a desvendar mistérios sobre a matéria escura. O telescópio espacial James Webb é um incrível observatório infravermelho em órbita e ele foi lançado no dia de Natal do ano de 2021 e já apresenta descobertas impressionantes. O telescópio James Webb foi projetado para responder muitas perguntas integrantes sobre o Universo e ele é o mais completo, mais complexo e mais poderoso telescópio descoberto, construído, na verdade, até hoje. O telescópio James Webb oferece uma oportunidade ímpar de desvendar segredos de galáxias antigas formadas quando o Universo era muito jovem. Agora é com você. O que você achou dessa notícia a respeito desse anel de Einstein, a respeito dessa galáxia de Ferenton, intrigante? Gostaria muito da sua opinião e se você não é inscrito, se inscreva no canal Astronomia Observacional. Grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL